Queira também ter Barone, love, fuck Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume noz, louco Aí rapaziada, vamos começar mais um vídeo aqui Tô com os cara aqui, tô com o Gui Tô com o Leossi também E o papo é o seguinte, rapaziada, tá acontecendo um bagulho na casa agora Que ele chegou pra mim aqui reclamando Tá ligado? O negócio é o seguinte, rapaziada O Leossi tava ficando aí com a Giovanna, né? Já tinha dois dias Já tinha dois dias, ficando com ele em conteúdo, tá ligado? Aí ele chegou aqui pra mim Pô, os dois tá lá em cima conversando, por quê, rapaziada? Hoje rolou um conteúdo também Onde os dois foram se reconciliar, tá ligado? Ficaram no quarto, pá, conversando E acabou que agora os dois tão lá, né? Eu fui subir ali, rapaziada Vou te apanhar meu celular pra carregar E peguei os dois Uma troca de conversa ali bem séria Eu vou chegar em bigodando ele Se você não tivesse alguma coisa comigo Sendo que não tem, rapaziada Vai viajar mesmo na dele, tá ligado? Imagina se ele tinha algo Bora lá então Nossa, é mesmo, mano Já bora, pô Bora, bora, bora Vambora, vambora Vambora Dois Vambora 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 Vou começar a falar, porque vocês dois estão chapanos e eu não tenho nada com ninguém. Entendeu? E aí? Obrigado, você foi um cavaleiro. Faço isso mais vezes, mas eu não tenho nada com ninguém. E o que você vai dizer, irmão? Então, não gostei da atitude do mano aqui, ó. O problema é seu, aí. Peraí, peraí, peraí. Fala aí, teu espaço. Não gostei da atitude do mano. Por que você não gostou, irmão? Porque o mano viu ficando com a mina aí, ó. Peguei os dois aqui, ó. Mas a atitude dela também não foi da hora. Você não gostou? Agora eu falo, por quê? Não, deixa ele falar, porque... Se explica, pai, vai. Não, não foi da hora, porque você tava trocando ela com o mano. Trocou ele, ela nem foi pro céu hoje, né? Fala. E daí peguei os dois aqui, ó. Você fez café pra amanhã... Café da manhã, entendeu? Café da manhã, mal romântico. E aí? Se for pra fazer café da manhã e depois ficar cobrando coisa, nem faz. E aí, irmão? Não, só tô falando isso, não foi da hora da atitude. E o que tu acha, Piel, disso daí? Eu não acho nada, mano. Tá cobrando um bagulho que eu não deveria nem me cobrar, mano. Tá porreto. E aí, quer vir pagar, cara? Pelo amor de Deus, porra. E aí, irmão? O que você tem a dizer, pai? É nada, rapaziada. Não tenho nada pra mim, né? Mas pra mim é um ramelão. E aí, calma? Eu acho o seguinte, ele só vem tirar uma ideia com o cara. O Gabriel já tá crescendo pra cima do cara. O cara já vem falando mansinho com o Gabriel, paga... Ele tá crescendo pra cima de quem? O cara tá me cobrando um bagulho que não tem nada. E aí, por que você tá falando assim? Ué, o cara tá me cobrando um bagulho que não tem nada. E por que você tá falando assim? Mano, chega na moral, chega com o pé no chão, mano. O cara só vem conversar contigo. Você já tá cheio, cheio da onda, já querendo brigar com o cara, calma. Olha aí o que tu faz. Olha aí o que tu faz. Só pra ver se tá rolando algum clima entre vocês dois, cara. Você tá com ciúmes, irmão? Pode falar, tu tá com ciúmes. Só vim bigodar mesmo. Você bigodou o cara, mano? Você se sentiu bigodado, Gabriel? Vim bigodado. Só não entendi o cara falando que eu tô me alterando. O cara que vem falando. Pô, vendo o vídeo, na hora que você não afastar o vídeo, você vê. A sua forma de alterar... Não, não é pra dar reto, mano. A sua forma de conversar com todo mundo da casa é normal. Por que que a hora que puxou o vídeo, você já quer crescer? Porque ele quer me falar com o Giovanna, então vai ter a ponta com a ideia pra me levar. Ah, não sei o que, pelo amor de Deus, mano. E o que que tá aí? Você só tá conversando, ele só vem perguntando pra você da boa. É o cara, de boa. E você... Você não tem nervosão. Pra que? Porque é de boa, o cara é de boa. É de boa. É só troca o zoológio. Pai em bigodado, pai em bigoda, hein? Ele tá de boa, mas ele vem falar que não tá gostando de nada, né? Ele tá de boa. É, ele só não achou o papo da hora, porque ele achou que vocês tinham alguma coisa, tá ligado? Foi o que ele chegou pra me falar. É, se tem... Achou que tava rolando alguma coisa entre vocês dois. Aí do nada... Calma aí. Aí do nada vocês fizeram o céu hoje, que... Não é ligado? Se reconciliaram e já voltaram. Pai, ele só veio querer saber. Ele só foi querer saber o que tava acontecendo da sua, tá ligado? Mas eu não fui no céu pra ficar pegando ninguém, eu fui no céu pra resolver, que nem naquele vídeo lá de baixo que a gente falou. Eu e o Gabriel falou. Mas resolveu? Resolveu, eu não fico conversando. Resolveu nada. E como você está, então? Aí, quem? Para vocês ou... Vocês quem? Você e o Leão. E o Gabriel, eu... Aqui, dá uma atenção. Vai. Como que fala aquela velha atitude lá que o povo fala? É prato cheio? Qualquer? Cheio. Qualquer? Sabe nem o que tá falando. Tá ligado, né? É difícil, rapaziada. Mano, pra atropender, eu vou deixar pra ele agora, tá? Vai deixar pra ele? Não, 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 não. Não gostei de deixar pra ele, não. Não sou nenhuma mormica, nenhum abiscate, não. Eu não tô com ninguém. Não tô nem com você, nem com ele. Eu tô sozinha. Eu faço meu trampo aqui no barraco, eu gravo vídeo com quem eu quiser. Eu faço conteúdo com quem eu quiser. Ah, não. Eu acho, eu acho que o Gabriel ficou bolado. O Gabriel ficou meio... Gabriel, eu vou te falar um negócio pra vocês. Não, todo mundo começa a shippar, não pode ver com nenhum menino, né? Mas eu não tenho nada com ninguém. Se eu tivesse alguma coisa com alguém, eu ia postar lá no meu celular, ó. Tô namorando com uma aliança inteira, não tenho nada com ninguém. Certo. E eu, a partir de hoje, eu também não vou beijar mais ninguém. Ó, lembra lá, rapaziada. É trollagem aí, ó. Vim bigodão, mano. A mina é solteira. Não, pera. Eu já sabia, não. Eu já sabia que era teu, ó. A gente chegou aqui, não sabia nem falar. Mano. Mais uma coisa aqui, mano. Mano, ó. Já entra na mesa dele, já entrou. Calma aí. Calma aí, calma aí. Fala, Gabriel, pode falar. Agora você para comigo aqui. O mano chega lá embaixo e me chama pra um aluvinha. Eu fiquei quieto com a questão do barão. Mas ele vai me chamar pra um aluvinha. Pelo amor de Deus, logo eu pra um aluvinha. Logo que me dá mal no aluvinha, ele vai me chamar pra um aluvinha. Irmão. Mas isso aí. Eu te chamo lá no vídeo. Aí agora você chega... Não, o barão falou aqui e vi o que você achou de um aluvinha. Aí você começou a me enraia. Aí eu fiz dois anos de MMA, não sei o que, não sei o que lá. Não MMA, né? Dois anos de boxe. O bovinha também, se quiser. Eita, que que... Mano, calma. Onde está? Eu tenho que ficar pra tocar. Calma aí, gente. Calma aí, calma. Eu não estou entendendo porque ele está tocando esse assunto aí. É uma trollagem. Não, não, pera aí. Aí do nada o cara chega, vai perguntar porque eu estou conversando com o Giovanna. Pelo amor de Deus. Você ficou com ciúmes, irmão? Pode falar a verdade. Não, vocês sabem que é trollagem, cara. Puxou o vídeo ali, trollagem. Ele é solteiro, ele é solteiro também. Mas ele está todo boladão. Eu só entendi porque o Gabriel ficou nervoso, tá ligado? Por isso que eu me guardei na dele. Eu falei, pô, tá nervoso por quê? Nós só estamos trocando ideia, pá. Eu já cheguei rindo, tá ligado? Na verdade, eu queria saber o que estava acontecendo aqui. Eu já soube que é trollagem. O outro chega a rindo, o carro, os dois, parece que vai na dentista. Eu só entendi o Gabriel. Até agora eu vou falar, você que está lindo. Eu realmente não gostei. Foi o que você falou. Deixa pra ele, não, gente. Não deixa pra ninguém. Eu sou sozinho, a gente não ficou com ninguém. É no intuito do vídeo. A minha é solteiro. Eu também sou solteiro, ele também. Tá, Gabriel, tu ficou boladão, irmão? Como que é? Eu fiquei com ciúmes. Não, tu ficou boladão com o Leóce, dele ter chegado dessa maneira em você. O que você achou? Não, eu só que achei que fosse certo. Por isso que eu perguntei. Você achou que fosse sério? É, por isso que eu perguntei. Cara, eu trocar a andar com a minha, eu não posso. Mas falar com a Giovanni, tipo assim. Sim, tem o seu direito, certo? Mas então... Certo, nós temos conversões, gente. Certo. Gente, nós estamos embora na casa da mesma casa. Se você quer o que começa a ficar onde, cara, agrada pro outro. Certo. Não, mas os dois sozinhos. Os dois sozinhos, não. Peguei saindo do banheiro. Não, não vem falar isso, não. Eu fui ali, vi no espelho, aí eu saí. Não vem falar merda, não. Ninguém é. Todo momento, tá ali na porta, amigo. Ah lá, falou só. Você pegou os dois saindo do banheiro, irmão? É nada, irmão. É nada? Eita. Então tá, mas... Feito do vídeo, tu tá boladão, irmão? Não, tu sabe. Ô, Gabriel, tu tá boladão. Tu tá boladão. Não, tu tá com a cara, irmão. Pelo amor de Deus, tá? Mas eu tô suave, cara. Não tem nada contra ninguém, não. Quem acha que o Gabriel tá boladão, hein? Eu acho, irmão. Eu acho que ele sim. Você acha que o Gabriel tá boladão? Eu acho. Eu acho. Tem não. E aí, quem acha também? Eu entendi, mano. Eu não entendi, por isso que eu fiquei bolado com ele. Pô, o Black já chegou de boa. O Black chegou... Dá uma atenção. Do jeito que ele chegou aqui conversando, mastigando... Oi, de boa, hein? Tá ligado? Ó, pode já dar uma atenção. Nós tá novo aqui no barraco, né? Quer puxar os conteúdos, achei legal. Aí você veio conversar com ele. Entendeu? Aí, Gabriel. E aí, tu ficou bravo com o cara? Não, não fiquei bravo não. Ele é minha mulher mesmo e você tem que respeitar o bagulho. Tem gente? O que você tem de mim? Oi, gente, eu não tenho de mim nada. Eu não sou de ninguém, pelo amor de Deus. É sua ou não é, irmão? É de quem? É de quem aqui? É de quem? De quem? É de quem? Você está me perguntando isso? De quem que eu sou? Eu sou minha. Se fosse pra escolher entre o Gabriel... Eu não vou escolher. Não adianta, eu escolho eu. Na amizade, então. Na amizade, eu escolho o Gabriel, né? Que você conhece ele mais tempo, né? Na amizade, eu conheci ele. Se eu quiser, é muito da hora. Você gostou do Leócia também? Demais. Que você gostou dela, irmão? Ainda é da hora. Você passa uma cantada pra ela? Não, cantada eu não sou ruim de cantada. Mano, eu achei que tu não se deu muito bem com o Gabriel, não, mano. Tem... O que você acha? Eu achei sim, pô. Não é troca ideia, professor. Não, mano. Poxa, junto. Nós jogamos a bola todo dia junto. Aqui, dá atenção. Mas o papo reto chegou ali, eu também achei, mano. Ele acha que eu estou na maldade dele, mas é meu jeitão. Você não sabe o que tu faz. Ah, mano, eu não falei nada, mano. Eu tô na luvinha o barco que puxou. Não, mas se você quiser fazer a luvinha, a gente vai também. E aí, ó. Então, ó. Se você quiser a luvinha, tá ligado, filho. Aí, rapaziada, ó. Se vocês quiserem a luvinha entre o Leó e o Gabriel, já deixa aí nos comentários, certo? Que a gente vai... Se vocês querem aquela luvinha PIC, P9 e Kainan, comenta aí, filho. Faz aí, faz aí a pose aí vocês dois aí. Vai lá, Gê, vai lá, Gê. Vai lá, vai lá atrás. Bora, vai. E os dois ali, ó. Faz impressão. Pode te esforçar, né? Caraco, aí. Mano, a hora que você fez com os meninos. Gente, eu não fiz nada. Pô, você tá deixando... Mano, velho, para de me complicar, galera. Não tem nada com ninguém. Rapaziada, atenção. Beijo, eu não vou negar o que eu... A menina é solteira. Sou solteiro, né? É de todos. Todo mundo solteiro. É, mano. Aí, ó. E aí, ó. Ela é de todas. Todas. Ah, puxou ninguém de novo. É de todas. Daí, vão deixar os casal aí. Que ele ficou meio bonito. Não tem nada, mano. Tipo assim, é igual a questão de no começo. Eu fiquei com as outras pessoas também. E ela foi de qualquer coisa anterior. Não tem nada demais, não, mano. E querendo, não foi com ela. Gente, é ruim, tá? Então, refilmindo, rapaziada. E outra, a gente tá no barraco. Que é uma casa de conteúdo, tá ligado? Então, geralmente, vai sair conteúdo, não. Vai final de novo. Não, B. Vai, filho. O Serinho com a capa. O Serinho com a capa. Só pra, só pra, só pra mostrar que o Gabriel... Não, não, pera então, pera então, pera então. Ó, ó, Gi. Só pra mostrar que você não tem a casa, gente. A gente fala que não tem nada. Ó, então... Não quero. Nem sei se ele te passar uma cantada muito boa. E o Serinho com o Gabriel, então? Não quero, gente. Não quero, não. Não quero nada. Não quero, não. Só pra capa, só pra saber. Não quero. Ó, então vamos fazer assim, ó. Eu acho, ó. Os dois vai te passar uma cantada. A que for o melhor, você dá só uma bitoquinha. Na bochecha, né? Na bochecha, então. Ah, você tá vendo? Na bochecha, Biela. Eu vou ficar passando cantada pra ficar... Não, Biela, só pra, Giovana. Não, rapaziada, né? Ele vai subir o... O bachor dela? Melhor deixar o casal aí. Vambora é trollagem. E acompanha, filho. Acompanha. É isso então, né, rapaziada. Finalizando. Já vou finalizar o vídeo, você que deu pra... Vai, vai. E aí, Gabriela? O pessoal perguntou, todo mundo me faz... O Gabriela tá te lutando. Não, mano, é que eu não aguento... O Gabriela não tá te lutando, pai? Nós vem aqui de boa, zoar, tá ligado? Bota o mínimo maneiro. Na casa aqui, o jogo ficou um pouco tenso. Nós vem aqui, zoar, mas o Gabriela levou na coisa. Ele levou na coisa, não. Você achou? Eu achei, mano. É porque eu também não aguento mais, mano. Vocês perguntando ali também, toda hora. Alguém pergunta. Ah, Gabriela, você tá com o seu amigo da Giovanna? Isso, isso, isso. Mano, meu direct tá... Eu sei, mano. Ó, se ficar boladão... Não, eu não tô falando pra vocês, tô falando pra vocês. Eu não tô boladão. Ficou com o seu amigo. Ó, se pega aquele show, tá levando as minhas abraçadas. Não, não é assim. Se liga. É assim, não é nem vocês, é os seguidores dos fãs. Certo, certo. Toda hora eu interrogo que estão ali. Rapaziada, vou confessar que eu fiquei com o seu missinho, mas... Rapaziada, eu tenho... Ih, ó, vai com ela. Ó, vai. Vai bater? Vai bater? Eita, tretas. Bateu, agressão, rapaziada. Leimarinho do Penho. Deixa eu resumir. Pô, vai, resumir. Mas enfim, o que aconteceu, errei. Errei não, eu fiquei com outras pessoas, ela ficou com outras pessoas também. Tá certo, irmão. Tá ligado? Ninguém é de ninguém, né? Isso aí. Tudo dando amizade. E tu vai me desculpar pela me guardada que eu te dei aqui? E vocês dois? Você vai só me dar um abraço? Não, 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 eu não vou te dar um abraço, mas tem o jeito que você chegou na tua cara que você queria me dar reto no vídeo. Ô, meu! Ih! Eu só não gostei da forma que você chegou nele. Falei, pô, não tem necessidade. O moleque chegou zoando, brincando, tu já chega empigodando o moleque. Calma, mano. É só isso, tá ligado? Eu tenho um abraço no Paraná. Aí, ó. Ele sempre quer me dar um beijo. Hashtag par, né, família? Finaliza o vídeo aí, rapaziada. Tá faltando mais menina aí pra nós. E começa a me dizer as coisas que você fala, tá? Porque eu não gostei das coisas. Ela já vai ser me contando. Eu não gostei. Fala um momento. Realmente, fora da trolagem, eu não gostei. Você falou, deixa pra ele. O que mais que ele falou aqui agora? Se eu esqueci? Vai pra ele, vai pra ele. Se ele falasse ditado, você ia ficar mais puta ainda que você. Eu acho que ela tá querendo. Ai, gente, tá fugindo, tá dublando. Finaliza o vídeo, pai. Rapaziada, comenta aí quem que vocês acham que o Giovanna tá querendo. Quem que vocês acham que gerou mais química. O que vocês acham que o Gabriel ficou bolado? O Leócio. E eu acho que o Gabriel ficou comigo. Por isso que eu até falei pra ele. Posso te pedir desculpa, porque o D.M. Guadalha também ficou menininho. Mas é isso que ele já tava. Mas é isso. Quero que vocês comentem muito aí o que vocês acharam esses vídeos. Se vocês acham qual que os dois mais combinam. Compartilha pra geral, rapaziada. Se inscreve no canal aí pra poder ceder mais. É nóis. Diretamente Barone Love Fuck Fofo, olha quem chegou Toma no dia, salta o filme, nós louco